Música Juvuzi Eeeeeee Que porra seu É irmão pega esse capacete É pra mim preto por favor Calma aí Juvuzi Aquele cara quebrou o motor assim Ela quebrou o motor Fez igual o maluco lá no Gassi Essas porra parece que ganha a vida quando pega um barranquinho Ela esquece de jogar para o alto A minha é do nada Que ele não faz bico, olha aqui Vai passar a pedalinha da marcha lá também? Ah é? Aquela raiz? Vai ali, eu fiquei ali maluco O cara ficou aqui, igual lá em baixo Viu o pedaço da raiz Eu não sei mais Pedalinha, pedalinha, vai agarrar aí O sapo, passei um pouco Calma aí, calma Calma, calma Passa o trazeiro do acelera Vem de balhazinha Não vem de balhazinha, passa o trazeiro do acelera Passa aí que você trazia o acelera Opa, canela do meu amigo, ei Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Senão Jes description Nós vemos ali Dis8